Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Depois de muitas divergências e de diversos pareceres judiciais, na noite desta segunda-feira, 13 de julho, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tapes, foi lido o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada no município, quanto à prestação de serviço de georreferenciamento da empresa Dueto Tecnologia Limitada. O valor total da contratação é de R$ 624.031. No relatório, foram lidos os resumos dos depoimentos de todos os ouvidos durante a CPI. Ainda no relatório, constam diversas acusações ao Executivo Municipal pela contratação de uma empresa que não teria notória especialização no serviço e pela falta de licitação. Na conclusão da relatora, a vereadora Evânia Maria Nunes de Lima, o fato objeto da CPI é verdadeiro e duas posições deverão ser adotadas pelo Legislativo Municipal. A primeira é o envio do relatório ao Tribunal de Contas do Estado. E a segunda é o envio ao Ministério Público, para que, se estender plausível, envie denúncias à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Sem prejuízo ao início e à elaboração do projeto de cassação ao Prefeito Municipal, conforme disposto no artigo 4º, inciso 7, do Decreto de Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, pela prática de ato contra disposição legal. Você pode ouvir a sessão clicando neste link, ou então baixar o arquivo clicando neste outro link. Os endereços são do site da Câmara Municipal de Vereadores de TAPES e o endereço principal é www.tapes.rs.leg.br.